Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado a todo o Rio Grande do Sul que acompanha a TVE. A TVE entra em todos os municípios gaúchos. Muito obrigado pela gentileza da sua audiência. Estamos iniciando o plano de jogo de hoje e você vai conferir. Brasil de Pelotas vence Paissandu e mantém presença entre os líderes da Série B do Brasileiro. Professor em Farroupilha estimula alunos a buscar o esporte também fora da sala de aula. Judocas da Sojipa são convocados para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Muito bem, Brasil, Brasil, Brasil. Torcida Chavante em festa, Brasil de Pelotas vence mais uma e permanece entre os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver? O Chavante venceu Paissandu por 1 a 0 ontem à noite no estádio Bento Freitas pela quinta rodada da Série B. Esta é a terceira vitória do time em três partidas em casa. Diogo Oliveira marcou o único gol da partida e um pênalti convertido aos 31 minutos do segundo tempo. Natan cruzou, Pablo desviou com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima. Com o resultado, o Brasil chega aos 10 pontos na competição, mantendo-se na terceira colocação. O Vasco da Gama lidera com 13 pontos. O Paissandu caiu para a 14ª posição com 5 pontos. O time gaúcho volta a campo na próxima sexta-feira, de novo em casa, desta vez contra o Luverdense do Mato Grosso. Muito bom, parabéns à nação Chavante. Muitas vezes a educação física é vista nas escolas como uma matéria complementar, é ou não é? Sem tanta importância como matemática ou português. Eu vou confidenciar para vocês que eu preferia muito mais educação física do que matemática, eu tinha pavor de matemática, mas é importante a matemática. Será que é verdade? Pois um professor da cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, vê a disciplina como uma oportunidade de estimular os alunos a buscar o esporte também fora da sala de aula. A reportagem é da UxTV de Caxias do Sul. Confere comigo. Preparação, concentração, foco. Mais do que recreação, a disciplina de educação física deve ser encarada como uma forma de incentivo à prática de esportes e ao cuidado com a saúde. E essa iniciativa parte principalmente dos professores. É claro que a gente sempre procura trazer alguma coisa diferente, uma modalidade diferente, mas eu procuro trabalhar sempre em cima do calendário de jogos escolares, até para poder levar os alunos nas competições. Aqui, a aula de educação física é levada a sério. Tanto que a prática de esportes como o atletismo tem dado aos alunos oportunidades fora da sala de aula. Nos últimos anos, esta escola em Farroupilha tem representado o município em torneios regionais e estaduais. Alguns alunos, inclusive, foram convidados a treinar por outras instituições graças ao seu desempenho. Faço parte de um outro grupo de corrida, que é a Corfe, aqui de Farroupilha. Eu pratico futsal, eu tenho uma equipe que eu jogo e atletismo também eu faço na Ux. Eu consegui 98 medalhas e hoje eu tenho troféus também. Eu acho que corrida é o que está me levando mais para frente. Apesar de conseguir despertar o interesse dos alunos, o esporte ainda barra em questões de apoio. As escolas que competem, mesmo que vão para jogos escolares, é sempre pelo professor. Depende do professor que está lá, se ele gosta da competição, se ele gosta de ir para o esporte, se ele gosta de ficar sem almoço, se ele gosta de, muitas vezes, ter que botar um pouco do seu dinheiro para completar o transporte da van, muitas vezes botar o seu carro à disposição para levar aluno. Mas amo a educação física, eu amo dar aula. Eu consegui viver isso com os seus alunos, sabe? Tu vê a emoção dos seus alunos em estar participando disso. Isso é a maior recompensa. O esporte é tudo, né? O esporte dignifica, o esporte socializa, é espetacular. O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos, rapidinhos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. O primeiro é o atletismo. É rápido, hein? Acompanha aí. Show de bola, né? Show de pernas, né? Na verdade, não de bola, porque é atleta de corrida. A Confederação Brasileira define os 14 judocas que vão representar o país no torneio de judô dos Jogos Olímpicos. E três deles são atletas da Sojipa de Porto Alegre. Vê na tela. E a Confederação de Judô inovou no anúncio da equipe brasileira. A lista começou a ser divulgada às 10 da manhã, mas em partes. A cada meia hora, dois atletas de cada categoria de peso era revelado. E quem anunciava os nomes era um judoca importante na história do esporte no país. O nome do Sojipano Felipe Kitadai, por exemplo, foi revelado por Henrique Guimarães, bronze nos Jogos de Atlanta. Além de Kitadai, foram convocadas Maria Portela e Mayra Guiar, também atletas da Sojipa. Muito legal. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Ontem eu conversei por WhatsApp com o meu amigo Muricy Ramalho. Primeiro perguntando do estado de saúde dele e para saber como é que estava o Muricy. Ele me respondeu que, olha Farid, estou fazendo exames, estou me recuperando. Muito obrigado pelo teu interesse e pelo teu carinho. Vida segue. Que a vida siga e que o senhor, o professor Muricy, possa ter muita saúde, que além de um técnico fenomenal, é um extraordinário ser humano. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande, quer cornetear, quer criticar, mande um e-mail aqui para o plano de jogo, arroba, está aí na tela, arroba TVE.com.br, no meu Twitter, arroba Farid, com D, Mudo, Germano, no meu Face, Farid, Germano, filho. É isso? É isso. Tá? Então agora você fica aí que eu te espero aqui, que na volta a gente vai falar de Futebol 7. Já voltamos. Futebol 7. É verdade, é verdade. Nós estamos de volta e nosso entrevistado hoje é o Jairzinho Batistelo, meu amigo Jairzinho Batistelo, presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7. Seja bem-vindo, Jairzinho. Obrigado, Farid. Obrigado pela oportunidade, né? E sempre é bom esse espaço para falar um pouco da nossa modalidade, do esporte, que hoje é um dos mais praticados no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? A TV, tu sabes que é a TV de todos os esportes, né? Aqui todos os esportes, democraticamente, têm espaço. Como é que está o Futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul, que a gente só vê crescer, crescer e crescer? Farid, eu quero até agradecer pela última vez que a gente esteve aqui. Eu recebi várias mensagens, inúmeras ligações do pessoal do interior do estado também, né? Que legal. Agradecendo também por falar e lembrar deles que estão fazendo esse trabalho. E nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vê cor, raça, questão financeira. E sim, a gente vê o crescimento da modalidade e dando oportunidade para todos praticar o esporte, né? Jairzinho, assim como no futsal, o Futebol 7, ele está com três séries, a ouro, prata e bronze. É assim também? É, nós temos a... Ou no mais ou menos? Na grande Porto Alegre aqui, que é o pessoal mais focado, nós temos com a bronze, prata, ouro e a série especial, né? Série especial. No interior do estado, nós temos um exemplo... O que seria a série especial? É a primeira divisão do Futebol 7. Ah, é a primeira divisão. É, onde jogam grandes equipes que visam buscar competições nacionais e... Sim. Então, e no interior do estado, a gente tem Caxias, Canuas, São Gabriel, Pelotas, que já estão com várias séries criadas também, né? Então, eles já vêm difundindo as modalidades e a série deles para chegar forte no Campeonato Gaúcho, onde eles classificam os dois finalistas, né? E tu já tinha me dito, Jairzinho, na outra oportunidade, que o Futebol 7, nessa época do ano, principalmente depois dos regionais, ele acaba absorvendo muitos jogadores, né? Profissionais, que vão jogar o Futebol 7 nessas equipes da série especial, né? Exatamente. Eles se mantêm, né? Se mantêm jogando. E é um esporte que eles mantêm bastante contato físico, treinamento, contato com bola, né? Então, para eles não ficarem parados, porque eles retornam jogar o Futebol 7. Então, o segundo semestre, para nós aqui, é maravilhoso, onde passam vários jogadores. O Leandrão é um exemplo bem claro, jogou pelo Inter, depois foi contratado pelo Vasco, né? Sim. Foi levado e está aí. E assim, inúmeros jogadores. O Michel hoje está lá no Guarani de Ibagé. Enfim, o Farid hoje tem um leque muito grande e a Boleira está aproveitando. E para nós é importante isso, porque tem muitos jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar e ser profissional e estão jogando com esses atletas hoje. O Clayton, capitão do Inter, né? Sim. Está aí junto com a gente também. É, o Clayton é um grande incentivador do Futebol 7, né? Está sempre praticando, né? Guerreiro. Guerreiro, o cara é incansado. É um fominha, né? Como a gente diz, na linguagem futebolista. O Clayton é um atleta que não gosta de perder nem para e ímpar, né? Não. Então, ele é muito bom, um cara excelente, um caráter acima de tudo, companheiro, incentivador, né? Sim. E nos ajuda muito, também. É verdade. Tem toda a razão. Grande caráter. Uma outra questão, Jairzinho. O futebol feminino 7 está crescendo muito, né? A grande... Para nós é uma grande satisfação em ter o nosso campeão aí, a Laú. A Karina é responsável, uma guerreira. A Laú foi campeã agora da Copa dos Campeões em Lafayette, em Minas Gerais. E agora, no próximo final de semana, dia 10, elas estão jogando o Campeonato Brasileiro Região Sul, onde classifica duas finalistas para a grande final do Campeonato Brasileiro. Que beleza. E elas vão com chance. Foram a Camacuã agora... Só para quem não sabe, a Laú é de onde? A Laú é uma equipe nova que se criou aqui em Porto Alegre. São um pessoal descendente aí, universidade. E elas estão muito fortes com o Campeonato Masculino, também com a equipe masculina. Esteve jogando o Brasileiro agora em Curitiba, final de semana passada. E estão criando o departamento feminino. Incentivando. Porque hoje o feminino é muito difícil para você conseguir um patrocínio. É difícil para as equipes. Geralmente é bancada por bolsa. O patrocínio já está difícil para o masculino. Imagina para o feminino, né? Mas nós temos que mudar essa mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade. Tem toda razão e eu saúdo a tua posição na condição de presidente em pensar assim. Tem que abrir para as mulheres, tem que jogar igual. Farid, eu acredito que é o seguinte, que hoje os grandes políticos, as grandes empresas, eles precisam muitas vezes de administradores, eles precisam de voto. E não é só o sexo masculino que vota. O feminino também vota. Então eu peço aqui os gestores públicos, que agora nós temos no ano político, que dá uma olhada no feminino também. Nós temos, graças a Deus, temos a Duda, a Tati. Pois eu ia falar na Duda, né? E estão lá na seleção brasileira, né? E muitos atletas gaúchos estão jogando lá. Domingo passado, nós criamos uma liga agora recente, a mais liga recente, nova liga em Camacuã, que é a Liga Costa Doce. Foi feito um torneio feminino lá com 12 equipes. Então foi, reuniu lá toda a região Costa Doce e foi realizado lá com parceria com o Sesc lá em Camacuã. As meninas também daqui foram lá, foram campeãs, né? Mais um preparativo para o brasileiro. Mas infelizmente ainda nós paramos muito na questão do patrocínio feminino, né? Então vamos trazer as mulheres do Futebol 7 para falar aqui na TVA. Seria um prazer, Faridio. Vamos trazer. Com certeza elas vêm para cá com todo carinho, com todo... E falar também do que elas batalham, porque hoje elas buscam o espaço delas também, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro em Curitiba. Sem dúvida nenhuma. E conta com a gente da TVA. Jairzinho Batistelo, presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7. Muito obrigado pela presença. TVA, TVA de todos os esportes. E tanto o plano de jogo quanto o TVA Esportes estão à inteira disposição. Conta com a gente, Jairzinho. Faridio, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade. E também quero te convidar para eu conhecer o que é, como é que é jogado. Todos os sábados nós temos na Mapa Esportes, temos na NC. Tu quer que eu jogue ou tu quer que eu... Eu vou te convidar para tu dar uma olhada. Eu vou, tá bom. Na Centenário e os grandes clubes, né? Tá bom. Obrigado mesmo. Tá combinado. Obrigado, Jairzinho. E você pode acompanhar o plano de jogo. Eu vou lá jogar, sim. Também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. O endereço está aí na tela, ó. Tá certo? Ah, horário alternativo. Plano de jogo às 1 da tarde e também às 9 da noite. Muito obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul pelo carinho da audiência. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti